Se você pretende jogar a expansão do Cyberpunk 2077 no PC, fica ligado porque a desenvolvedora avisou que ele pode super aquecer. É, meus amigos, parece que o seu PC da Xuxa está com os dias contados. Esse tipo de anúncio aqui é bem raro. Vim de um desenvolvedor falando isso daqui e alguma coisa tem. Então bora pro vídeo pra entender se o seu PC vai explodir ou não com essa nova DLC do Cyberpunk. E aí pessoal, game assado aqui e meu povo é o seguinte, tá pra aparecer um jogo que renda mais notícia pra gente falar aqui do que o Cyberpunk, né? Tudo bem que tem o GTA 6, né? Que rende muita coisa também, mas isso aí é um assunto pra um outro vídeo. O detalhe que a nova DLC Phantom Liberty que chega no dia 26 de setembro, junto com uma nova atualização que promete reformular todo o game por completo. Então vamos ter novas missões, novos finais, mudaram boa parte dos menus que eram bem confusos, refizeram todo o sistema da polícia e muito mais coisas que a comunidade sempre reclamou do game. Agora finalmente parece que o Cyberpunk está completo, né? Vamos conferir quando chegar essa atualização e a DLC. Porém tudo isso só vai chegar pra nova geração de consoles e é claro, né? Para PC. E é no PC que está o problema que está deixando muita gente com a cabeça literalmente quente. Segundo um desenvolvedor da CD Projekt Red, antes de começar a jogar nova DLC, é bom todo mundo checar o sistema de refrigeração do seu PC. Isso porque pode acontecer do seu PC esquentar muito e muito mesmo. Em uma publicação no Twitter, o líder do projeto, Felipe, disse o seguinte. Antes de lançarmos o Cyberpunk 2077 2.0 e a Phantom Liberty, verifique as condições do seu sistema de refrigeração do PC. Todos nós usamos o que você tem, então é esperado uma carga de trabalho de 90% na CPU em 8 núcleos. Para economizar o seu tempo, execute o Cine Bank ou similar e verifique a estabilidade dos seus sistemas. Então meus amigos, vamos lá. Essa nova atualização do Cyberpunk junto com a DLC vai usar 90% do CPU. Geralmente quando eu estou jogando um jogo aqui, eu dou uma olhada no monitoramento ali do computador e a CPU fica mais ou menos entre 30% e 60%. Não chega a usar isso tudo de 80% a 90%. No meu caso aqui, a placa de vídeo usa um pouco mais. Ela fica entre 70% e 80%, mas até 90% nunca chegou. No caso aqui, ele informou que é 90% do CPU, que é muito estranho, meu. Vai usar quase o CPU todo, então não vai sobrar quase nada para você fazer outra tarefa com esse computador. Imagina só se você quer gravar o jogo ou até mesmo fazer uma transmissão. Eu acredito que com o mesmo computador não vai dar. Você vai precisar de um outro, uma placa de captura. Porque só vai sobrar 10% do CPU ali. Eu sei que isso daqui é uma conta que ele está jogando muito mais alto, né? Provavelmente não vai usar tudo isso. Mas mesmo assim vai usar muito do computador e é difícil aparecer um jogo que usa tudo isso. E isso que eu estou falando aqui para vocês é porque eu não sou o cara 100% da tecnologia, né? Eu sou apenas curioso e gosto de fuçar. Mas se você é o cara da tecnologia e sabe o quanto que usa o CPU aí nos seus jogos, deixa aqui nos comentários que eu quero entender melhor esse caso. Porque eu acho que 90% é muito. E será o que tem de tão pesado assim nessa nova DLC, hein? O Cyberpunk em si, o jogo base, já é bem pesado. Eu nem sei como que roda nos consoles da geração passada. Mas essa DLC se superou, viu? Pode ser que agora o Cyberpunk atualize o meme do Crysis, né? Porque todo mundo ficava perguntando se o seu PC roda Crysis. Agora pode ter certeza que todo mundo vai perguntar se o seu PC roda Cyberpunk. Mas se você quer jogar e arriscar o seu PC, antes é melhor usar o CineBank. Que é um programa gratuito que vai testar a potência do seu computador. E ele vai te avisar se ele vai explodir ou não com essa nova DLC. Pessoal, vamos fazer diferente hoje. Deixa aqui nos comentários qual é a configuração do seu PC. Que eu vou comentar e a gente vai discutir se ele vai rodar essa nova DLC. Por enquanto é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Todos os dias tem vídeos novos aqui com o melhor conteúdo, né? E é claro, feito de coração pra vocês. Provavelmente está aparecendo um vídeo novo pra você assistir e continuar aqui no canal. Um beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!